Peraí-se a Deus. Um perigo de uma vez. Apoio das turbulências. E está aqui justamente com os irmãos. Uma vitória certa em nome de Jesus. Aleluia, Cristo. Eu tinha preparado uma mensagem que está na vida de Mateus capítulo 5 onde fala das bênçãos do Torão. Mas eu estava aqui sentado agora até conversar com o pastor Fábio que falava que Deus tem que ter um outro. Ele vai pregar para o bebê. E eu falava com ele que eu estava no abrigo com Deus e eu fui tremendo. Eu falei, eu não vou pregar isso. Então tu vai. Eu falei, eu não vou, irmão. Eu falei, eu não vou. Então você vai pregar de Deus. E eu falei, Deus tem que ter um outro. E eu falei, Deus tem que ter um outro. Eu vou pregar. Mas antes de pregar eu queria dizer que o irmão está aqui de toda turbulência quando sobrevém toda a nossa vida ela não sobrevém para nos matar. Ela sobrevém para nos trazer ao ponto de experiência. Eu tenho certeza que algo de grande estava acontecendo. Glória a Deus. Quando toda a gente vai acontecer algo de grande a primeira coisa nós precisamos entender nós precisamos aprender a passar também de um problema grande. Porque se nós estivéssemos preparado para receber algo grande mas não estivéssemos preparado para passar pelas turbulências que são também grandes nós podemos sucumbir. então eu queria dizer para você uma coisa meu querido não se importe com as turbulências mas foque naquilo que está por vir porque está por vir é melhor do que está acontecendo hoje. Aleluia. Eu me sinto muito alegre de estar aqui nos acessando vou falar isso aqui vou apregar rápido vou falar isso aqui porque ainda que eu estivesse passando por aqui para me aproximar de algumas pessoas que para mim já teriam a vida bem Glória a Deus. Glória a Deus. De coração. Eu sei que essa semana a turbulência misterial aconteceu os irmãos estão entendendo o que eu estou falando só que eu fico feliz mesmo assim por quê? Porque aqui eu tive condição de conhecer o nosso irmão Antônio Glória a Deus. Esse não é um problema que estava pendente há muito tempo e eu louvo a Deus pela tua vida Antônio pela tua vida Glória a Deus. Isso para mim é mais importante isso para mim não tem valor eu louvo a Deus também correu o meu problema na minha vida nos irmãos de Sá uma coisa que estava pendente há muito tempo Glória a Deus. Então eu fico feliz por ajudar as pessoas eu louvo a Deus que estava esperto do meu amigo Raio uma pessoa mantendo como uma grande coisa tremenda rever irmã Fátima irmã Marlene pessoas que sonham com a gente me aproximava do irmão William me aproximava do pastor Walter que conheceu um pouco mais o homem de Deus me aproximava dos meus irmãos aqui do ministério eu louvo a Deus por tudo isso e eu entendo que eu estou lá mas Deus está me influenciando quando eu falo assim bem-aventurado que eu gosto de aqueles que estão perseguidos por amor do meu nome aquele que está me perseguindo sabe o que está fazendo de mim de você ser bem-aventurado e quem é bem-aventurado recebe alguma coisa da parte de Deus e essas coisas me deixou alegre paz não me abala porque os problemas circulares que eu já passei na minha caminhada que eu destimulei isso aqui foram muito superior a isso que está acontecendo nos dias atuais a turbulência que tem acontecido e se na frase eu conseguir revixir isso aqui pra mim é mole eu me sinto alegre por isso eu me sinto alegre porque quando a gente está com um pedra a gente está dizendo assim você é a minha altura e quando diz assim você não vai conseguir você é bem-aventurado e a recompensa de Deus ela vem meu irmão eu vejo Deus na minha vida de maneira sobrenatural eu tenho visto Deus na minha vida de maneira sobrenatural um pai de 19 ela está com câncer o médico que eu estava vendo e morreu meu pai está vivo a irmã que estava boa foi executada na semana passada o pai está vivo minha mãe entrou no hospital ano passado com 22 vacinantes cardíacos colocou uma capaça e está vivo pegou uma infecção do intestino ficou o mês passado setembro todo dia internado a mulher está lá agora boa em casa eu vejo Deus na minha vida duas filhas que eu venho na faculdade eu vejo Deus na minha vida um casamento abençoado eu vejo Deus na minha vida finança abençoada eu vejo Deus na minha vida finança abençoada eu vejo Deus na minha vida aleluia então bateando quando a perseguição vem nada mais não pode vir mas a perseguição vem pelo lado e debaixo dessa você é beventurado e essas coisas não bebaram essas coisas não podem te abarrar Deus aleluia e quando hoje não gostam de você eu não espero que você seja beventurado só que você esquece um detalhe gente a gente não esqueceu de um detalhe existe um Deus no céu a casa é dele aqui nós somos filhos e Deus é pai e ele cura de todo mundo de uma maneira igual o problema é a nossa escolha é a nossa escolha que faz com que Deus venha a ter tratamento diferente porque o amor de Deus ele é o mesmo Deus ama todo mundo igual aleluia mas nós temos que entender que nós temos que ter a presença de Deus Deus não nos dá o amor mas nós buscamos a presença glória a Deus então meu irmão não é foco fica no foco vamos focar porque o que está pra acontecer vai acontecer porque a promessa de Deus ela se incumpre na primeira vez do seu dia eu te comprei da casa de pé a palavra da tua Bíblia livro de chuízes capítulo 16 que é o que eu queria pensar Juízes capítulo 16 vamos falar de um grande líder vamos falar de um homem de Deus um homem escolhido por Deus pra batalhar um homem chamado Sansão Sansão hoje vai apanhar eu vou ler saltando tá e diz assim talvez você não consiga me acompanhar que eu vou ler saltando e foi Sansão a casa e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela e foi dito aos gasistas Sansão entrou aqui foram pôs em roda e toda noite lhe puseram espigas a porta da cidade porém toda noite estiveram sossegados dizendo até a luz da manhã esperemos então o mataremos esse foi o papo e depois disso aconteceu que se afeiçou uma mulher no vale de Zoré cujo nome era da Lido então os filhos filisteus subiram a ela e lhe disseram pessoal e ver em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assessorar dele e amarrá-lo para assim abringirmos e ter dar-nos cada um mil e cem eus de prato então os filhos filisteus lhe trouxeram sete vergas de vimes frescas que ainda não estavam cedo e amarrou-os com ela dez então disse Dalila a Sansão eis que sou parte de mim ele disse as mentiras ora declare-me agora com que poderiam ser amarrado e ele disse se me amarrar fortemente com cordas novas como se fosse como se não houvesse feito obra nenhuma então me enfraqueceria ele seria como qualquer outro homem e quatorze e ela me espiçou como a Estaca e disse hoje o Esteu vem sobre ti Sansão então me espertou do seu sono e arrancou a Estaca das trânsitas fecidas juntamente com a Lice de Teia 16 e sucedeu que importunando a ela todos os dias com as suas palavras molestando-a a sua alma se acuxou até a morte ele descobriu que todo o seu coração e disse nunca subiram na vara na minha cabeça porque sou Nazareu de Deus desde o vento de minha mãe e se visse ser reparado iria de mim a minha força e me enfraqueceria e seria com todos os mais maus homens e depois da Lina que ele descobria todo o seu coração enviou e chamou aos príncipes do Filisteu dizendo subia esta vez porque agora ele descobriu ele todo o seu coração e os príncipes do Filisteu subiram a ela e trouxeram o dinheiro em sua mão então ela fez dormir sobre o seu joelho e chamou ao homem raspou-lhe sete tranças de cabelo de sua cabeça e começou a fringir e retirou-se dele a sua força e disse ela hoje o Filisteu veio sobre distensão e despertou do seu sono e disse sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei porque ele não sabia que o Espírito de Deus havia se apartado dele somente até que bom vai ser você essa é uma mensagem que ela nos traz alguns visitamentos é uma mensagem de um grande homem de Deus um grande líder um homem que Deus levantou para proteger Israel um homem a qual Deus separa um homem a qual Deus faz promessas um homem agora tem um tratar como Deus de separação e esse homem ele começa agora a ajudar Israel qualquer problema com o povo de Israel chama-nos Sansão Tiriste o inimigo quando o Espírito se levantava para bater o povo Sansão se levantava defendia o povo e ganhava a batalha homem forte aleluia só que nós vamos aprender que a força de Sansão não estava nos seus músculos a força de Sansão não estava no seu corpo a força de Sansão ela veio de Deus o Espírito de Deus estava dentro de Sansão e o estar como do homem que tem o Espírito de Deus dentro de si pronto para batalhar praticamente quase que impossível nós já vimos isso em diversas vezes na Bíblia grandes homens de Deus vencendo batalhas por quê? porque Deus estava com ele nós já vimos isso com Jodué nós já vimos isso com Sansão nós já vimos isso com Davi por quê? porque a presença de Deus dentro do homem de Deus dentro da mulher de Deus torna forte a presença de Deus nós temos a tomar atitudes que no âmbito natural nós não tomaríamos a presença de Deus dentro de nossas vidas nos dá uma coisa chamada coragem audácia vontade de vencer certeza de vencer a presença de Deus é uma coisa que você não pode nos perder em Sansão ele chama segredinhos com Deus Sansão era Nazireu e havia um foco de Nazireu com Deus Sansão você não pode tocar em cadáver você não pode beber bebida forte você tem que se apartar de algumas coisas você tem que ser uma pessoa diferente o mundo Sansão ele não pode mudar com as convicções as coisas lá fora não pode mudar nossas convicções e o primeiro erro de muito crente que eu vejo de sair derrotada no chute de barbalha é quando ele permite que o mundo lá fora lute a sua convicção até convicção de crente não pode ser mudada eu sou dizer que eu sou meio radical aliás eu sou radical porque ter comigo é assim sim sim não 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 é assim sim não não se é é se não é não é se pode pode se não pode não pode não tem meia coisa mas eu preciso ser radical de acordo com a bíblia do que me dobrar para as coisas do mundo e o Espírito Deus se apartar de mim e eu passar de um guerreiro ser transformado num palhaço porque nós vamos ver que isso não é juiz e de juiz ele foi a ser palhaço Samson agora ele começa a levar uma vida um pouco afastada de Deus e ele vai agora começar a tomar alguma atitude que não era para tomar deixa eu dizer que Samson ele vai entrar para ganhar uma prostituta e vai se deitar com ela e está lá Deus olhando o primeiro erro Samson agora já conheceu uma moça chamada Dalila e Samson agora vai se apaixonar por Dalila só que Dalila era uma mulher que estava vendida para derrubar Samson compraram Dalila para derrubar oh glória Dalila foi paga para tramar alguma coisa Dalila agora ela vai vir oh glória com palavras suave palavras para colocar no ego de Samson ela vem agora de jeitinho o pai de Samson a mãe de Samson chamada Samson tem tantas moças por aqui Samson e Samson agora por causa da paixão Samson não vai ouvir mais os seus pais Samson agora vai tomar atitude que não deveria tomar Samson agora vai ouvir o seu coração e a Bíblia diz que enganou o seu coração do homem e vai esquecer que ouviu os conselhos dos seus pais e Samson agora vai se envolver numa situação as situações não parecem passas as situações que são criadas para nos envolver só que por trás daquela situação a situação já preparada para nos derrubar e nós temos que entender isso nós temos que saber dirimir o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer e Samson agora não está entendendo isso por quê? porque a paixão tomou conta da cabeça de Samson e ser apaixonado é uma coisa complicada eu tenho mais certeza que aqui tem que ver o que eu sou apaixonado só eu o tempo da juventude ser apaixonado faz com que nós vamos fazer algumas coisas que mais na frente com certeza nós vamos nos arrepender e Samson agora ele ingressa por esse caminho e Samson agora começa a brincar com o pecado eita Deus ele diz um segredo pastor Pablo entre Deus e Samson e Samson agora vai brincar com o segredo Samson agora vai começar a dar assunto para Dalila Deus Samson agora vai começar a dar condição de Dalila entrar na sua intimidade Samson sabia que Dalila não prestava Samson sabia que Dalila não era muito certinha Samson sabia que Dalila havia um espírito de sensualidade Samson sabia só que Samson agora ele não espalve mas seu pai e sua mãe Samson agora vai dar por caminho os perigos e Samson agora vai começar a brincar com o pecado o pecado não se brinca a Bíblia diz a batalha fugir da aparência do mal se eu sei que a aparência do mal está ali o que ele tem que fazer? eu tenho que fugir só que se a Bíblia falava isso mas Samson se aproximava da aparência do mal e está Dalila lá toda bonitinha creio eu estou assim hoje Dalila toda escovada Dalila de shortinho curto Dalila de topzinho e Samson se achando tal Samson se achando que poderia entrar naquela situação e ia ficar tudo bem mas afinal de contas ele era o juiz afinal de contas ele era forte Deus e Samson agora ele começa né vem Dalila Samson vem e aí Dalila como é que vai você não vai ver Samson Samson tem que fazer umas coisinhas oh glória Samson oh Samson oh Samson não é fortinho né caramba Samson Samson olha o teu bispo você vem com o pastor Cláudio meu caradão olha meu caradão meu Deus aleluia me conta me conta aí Samson o que tu faz quem tu toma aonde tu maromba vai ficar fortinho desse jeito ah não isso aí eu tenho um segredinho tá lá Samson que quer cabelão entendeu tá vendo Samson na vida aquele cabelão bonitão tem Samson que é um fortão e vira e mexe cheio de amor para dar é o seguinte da minha minha força ela vem assim 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 dali eu ia lá e contava o segredo de Samson aí vem o Chilisteu Samson levantava pegava o Chilisteu o Chilisteu matava o Chilisteu o Chilisteu chorria daqui a pouco ela tá ali ela perguntava Samson o que que houve poxa Samson você não deixou pra mim Samson ai puta Samson olha se me amarrar ele com uma corda virgem uma corda que nunca trabalhou olha vai embora minha força ai Dali ia botar Samson pra dormir Samson era forte mas Dali ela conseguia cansar Samson vou repetir ó Samson era forte mas Dali ela conseguia cansar Samson Samson caia no sono Dali ela chamava o Chilisteu quando o Chilisteu vinha Samson o Chilisteu está ouvindo Samson rebentava as cordas e partia pra cima do Chilisteu e tá Samson brindando com o pecado tá Samson brindando com o pecado tá Samson levando a vida de qualquer maneira deixa a vida me levar só que chega um dia que Samson conta a verdade com a vida aquilo que era segredo entre Samson e Deus Samson revela e eu aprendo aqui uma coisa que tem segredos entre você e Deus glória a Deus aleluia tu és fiel existe coisa entre eu e Deus que nem a minha mulher sabe existe coisa entre eu e Deus que nem o meu pastor sabe isso é entre eu e Deus porque tudo que é entre o homem e Deus é legítimo não é proibido ter segredo com Deus porque se o teu segredo for com Deus o teu segredo ele é legítimo é a coisa individual sua sabe por que meu irmão e minha irmã só o teu travesseiro sabe da maneira que você tem como você acorda mas quem sabe aleluia aleluia julgar as pessoas é muito fácil aí vai cruzar o caminho que elas cruzaram isso é muito mais difícil às vezes nós julgamos as pessoas pelaquilo que nem nós sabemos o que é só que nós não sabemos qual foi a estrada qual foi o caminho que aquela pessoa cruzou para chegar onde ela chegou nós não sabemos o que aquela pessoa está passando para estar naquela condição que ela está hoje e é por isso que eu amo a Bíblia porque a Bíblia vai dizer não julgueis para que não serás julgado e falei hoje na mesma medida que você julgar hoje também será julgado a Bíblia a Bíblia é linda Deus aleluia três maravilhosos aí nós começamos a contar as pessoas três belas três lindas só tu pode fazer o irmão ali só a dívida determinada área baixou o Paulo errou em determinada área baixou o Paulo assim, assim, assim baixou o Luciano assim, assim, sabe Adão coitado o meu machuoso eita adão Jesus tem misericórdia pior e ela casou com o Balene se fosse com ela poderia ser pior e aí se começa a julgar a pessoa ah, você não pode tocar porque afinal de contas você tem aquele problema ah, você não pode fazer parte do grupo das irmãs porque afinal de contas você tem aquele problema ah, você jovem você não pode fazer parte do grupo de jovem porque afinal de contas você tem aquele problema e aí a gente vai julgando as pessoas ele vai julgar para que não sejais julgar pois na mesma medida irmão, é na mesma medida aquilo que nós acusamos daqui a pouco vai passar pelo mesmo problema sabe por que? porque Deus é justo é na mesma medida Sansão agora conta, ó Se cortou meu cabelo Se cortou meu cabelo, se você me deixasse igual o Luciano Raspou tudo Minha força vai embora Vem da Lila E coloca Sansão pra dormir de novo Sansão dorme E o sol de Sansão foi tão profundo Que vem o homem e raspa a cabeça de Sansão E aqui agora é onde eu quero pregar Tá bom encerrar Tá bom encerrar É aqui, ó, quero pregar Dali lá vai e conta o segredo O homem e raspa e vem o Chilisteu Quando o Chilisteu vem Sansão Boa Sansão Sansão Santarrão Sansão Fortão Sansão Chilisteu está ouvindo Sansão se levanta assim, cadê ele? Vou pegar todo mundo de novo Vou arrebentar Ai meu texto Que dói meu coração E ele não sabia Glória Mas o Espírito de Deus Havia se apartado A decisão de brigar Não era mais pelo mundo escritual A decisão de brigar Era no mundo natural Sansão levanta E parte pra briga E perde a briga Hoje Vou falar uma coisa forte aqui No meio do povo de Deus Na face da terra Tem muito Sansão Que já tiveram a sua cabeça raspada Meu Deus Mas ainda continua com a mesma aparência Sabe por quê? Porque perdeu o cabelo natural E colocou uma peruca Meu Deus Meu Deus Continua parecendo quem é Mas é de soube É por isso que os problemas Acontecem Porque a outra hora Até foram Mas hoje Já parece que se apartou o Espírito Aí fica tomando decisões erradas E a decisão de agora Não é mais consequente Na vertical Esse negócio Está no horizontal Está sendo um procuro natural As decisões Eita Deus Aí Quem não tem nada a ver com isso Começa a pagar A problema dos outros Aleluia Sansão agora Está parecendo que é Mas não é mais Sabe por quê? Porque a intimidade Que havia entre ele e Deus Ela foi perdida Sem aquilo que não era para fazer E vai ter muitas pessoas Sofrendo isso Sabe por quê? Estão colocando a mão No meio da promessa de Deus E não pode colocar a mão No meio da promessa do Senhor Aquilo que eu prometi Deus é fiel para cumprir Eita Deus É só Esparar um pouquinho E começar a esperar É parar um pouquinho E olhar para os acontecimentos Que vai vir É parar um pouquinho E ver O juízo que vai vir Quando a luta começar Sansão Ele vai perder a batalha Quando a luta começar Sansão Ele vai ver Que ele já costuma E Deus já se apartou Tem muito tempo E Sansão E Sansão agora Ele perde a batalha E Sansão perdeu a batalha Sansão ele foi destruído Amarraram o Sansão Levaram o Sansão Para o local E Sansão agora Começa agora Moveram o Marilho E Associação agora Começa a se esclarecer De Sansão Quando tinham Na festa Fazia o Marilho Chamavam Sansão Furaram os olhos Do Sansão Sansão agora Já não tinha Tão falada Visão E se tem uma coisa Que o homem não pode perder Sabe o que é? É o contato com Deus Eita Deus maravilhoso Quando o Espírito sai Sansão pede a força Quando o Nílio chega E fura os olhos Sansão pede a visão Aleluia Sansão agora Não consegue mais Identificar nada Sansão agora Não consegue mais olhar Sansão agora Está cego Sansão agora Está com a vida destruída Aleluia Aquele que era juiz Está chamado para julgar Agora está sem força Aquele que libertava o povo Agora é escravo Aquele que está respeitado Agora Era palhaço de festa De juiz A palhaço Olha o decreto de Sansão Porque Sansão colocou a mão A mão a gente não podia colocar Sansão entregou Aquele que não podia entregar Eita Deus Deus Galila Ó Meteu o pé De Sansão Que eu oro Sozinho Só que o texto chama atenção Que mesmo Cego Mesmo Amarrado Estranizado O texto vai dizer Que Sansão vai orar Alguns vão dizer Que Sansão se suicida Só que eu garanto A você que vai suicida Eu garanto Que você vai suicida Porque a grande vida de Hebreus Para os heróis da fé Está lá o nome de Sansão É mesmo É mesmo Você abrir a vida de Hebreus Os heróis da fé Está lá da FI Está lá de Ex-Pé Está lá de Otoé Também está lá Sansão Herói E se é uma coisa que o herói da fé É merda É o céu E Sansão agora Ele vai começar a orar E Sansão vai pedir Uma última oportunidade A Deus Senhor Me dá mais 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 A última oportunidade Já perdi Minhas forças Já se for fé Já estou escravizado E eu amo o Senhor Porque o Senhor Ele agora Ele vai dar Uma oportunidade Para a Sansão Eu quero te dar uma coisa Nessa noite Eu não sei como está Sua vida Eu sei como está a minha Mas é uma noite De oportunidade Ó E pra você Não é a última oportunidade É só mais uma oportunidade Quanto às vezes Já ficamos igual a Sansão Perdemos tudo Projetamos e perdemos E pedimos a Deus Uma última oportunidade E Deus reinstitui o vida E Deus reinstitui o casamento Eita Deus reinstitui o filhos E Deus reinstitui o relacionamento E Deus reinstitui o qual é o meu Se a tu pode fazer essa parada Não se importa não O julgamento não é vindo Só que o mais interessante É que Deus Ele dá a segunda oportunidade Deus reinstitui Mas tem pessoas Que continuam julgando Eita Se Deus reinstitui a tua vida Por que eu vou te julgar? Eita Deus Por que eu vou te julgar? Eita Aleluia Aleluia Tu és maravilhoso e poderoso Jesus Deus reinstitui o que eu vou te julgar? Deus reinstitui o que eu vou te julgar? Eita Deus Deus reinstitui o que eu vou te julgar? Deus Tu és maravilhoso Tu és belo Tu és livre Não, mas foi chocado É a boca que tá lendo Agora tá lendo Aí eu só assim Claudio Eu vou te dar mais uma oportunidade Glória Tu és maravilhoso Santo Passou pra lá Que ele ficou um período Num lugar sozinho Aí Deus o que falou Eu vou te dar mais uma oportunidade Então se o dono da obra Se o dono da vida Ele dá uma oportunidade Por que aquele que a criatura vai julgar? Só tu pode fazer esses milagres Sabe por que julga? Aleluia Oh, meu Deus Sabe por que julga? É porque está como o São São Aleluia Oh, meu Deus Já perdeu o cabelo Já perdeu o espírito Mas colocou a peruca E tá achando que ele dá um de pé Oh, Jesus Colocou a peruca E tá achando mulher de Deus Mas ela perdeu, ó Glória a Deus Há muito tempo Há muito tempo Aleluia Oh, boa A gente não é até pro escuro A gente fala até ceia Meu Deus Ceia fala de unidade Ceia fala de comunhão Quem tá unido Quem tá em comunhão Não julga o outro Ei Eu tô dizendo que você não tem que falar de detalhe Não tem que falar de detalhe Pergunta deles ali, ó Como é que eu pego ela Pergunta ali, ó Como é que eu pego Pegue a minha parreia É a verdade Aí tem Pergunta do outro lado Fala aí Nós temos que ter um papo, tá? Eu quero que você negocie Algumas coisas sobre filhos Eu também tenho muitos Moçados pra ajudar Eu vou te dar um certo, ó Excelência E a gente troca, né? Aí sanção ora E quando ele ora A Bíblia vai dizer Que o cabelo volta a crescer Repita A força não tava no cabelo A força não tava no cabelo Mas o cabelo negrecendo Representava sabe o quê? A presença de Deus A gente vai agradecer Já viu quando você Cometeu alguma coisa errada lá fora E você retorna E daqui a pouco Deus começa a te dar mensagem de novo Já viu, Zé Neto? Quando você tá lá fora E você começa alguma coisa E daqui a pouco você volta E Deus começa a te revelar de novo Glória a Deus Já viu que você tá na presença do Senhor E você tá no joelho E você não consegue nem orar Porque tá acontecendo alguma coisa lá fora Mas quando Deus aprova E a presença de Deus vem É que agora você tá conseguindo orar de novo Você já viu Quando Deus tá voltando Você já viu Você já pensou isso Quando Deus tá voltando Nem depois de nós errarmos Nem depois de nós tricarmos Glória a Deus Porque a grande de Deus Ela volta Se Deus é Deus que aprova Não há ninguém que vai desaprovar Aquilo que Deus aprovou Glória a Deus Glória a Deus Há um risco Nisso aqui Quando nós julgamos a pessoa Há um risco Há um risco Sabe qual é o risco? Que a trombeta pode tocar Meu Deus E os juízes, de repente Vão ficar na terra Vão continuar julgando Só que agora Tá aguentando a minha trombeta tocar? O Espírito de Deus O Espírito Santo Ele vai ser o quê? Retirado Vai acontecer golzinha Aconteceu na vida de sanção O Espírito Quando a trombeta tocar A igreja sobe E o Espírito Ele é retirado E os senhores juízes Vão continuar julgando Só que agora eu ver Você na terra Vem julgar no céu Vamos Seu cabelo não vai sofrer Que Deus vai deixar na tua vida Ele vai ficar te dando oportunidade Aleluia E os cristãos estão lá E ninguém tá vendo Que o cabelo tá crescendo E amarrando sanção E amarrando sanção Entre dois pilares E tal Se eles chamam todos reunidos E os bobos vão Amarrando sanção Entre dois pilares O cabelo cresce O cabelo cresce Aprende essa volta E sanção Diz assim Para o Senhor Para não morrer o teu povo Que morreram Sanção Empurra os pilares O templo cai E mata mais de três mil Filiste Deus estava usando O seu cérebro Para dar libertação Para o povo Que ainda tinha promessa Segundo ele Aleluia É por isso que eu e você erramos Deus dá uma oportunidade Sabe por quê? Porque ele quer me usar Que eu te usar Sabe por quê? Para continuar Abençoando pessoas Abençoando pessoas Deus Aleluia Glórias Essa alma vai crescer Aleluia Glória 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 Eu vou fazer tudo aqui Sabe por quê? Porque Em nove meses Eu fiz coisas aqui Nessa igreja Que eu não vi Ela não me enxerga Em vinte anos Eita Jesus Olha a arca aí Aleluia Aleluia Em nove meses Eu fiz coisa Eu não fui há vinte anos Hora Hora Abençoando pessoas Não foram Eu fui Aleluia Aleluia Glória Glória Aleluia Aleluia Não foram Eu fui Glória a Deus Aleluia 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 Quer falar? Ó Pode falar Tá me chamando de bem-aventurado Aleluia Aleluia Quer perseguir? Pode perseguir Mateus capítulo 5 Versículo 7 Bem-aventurado Vós que estão perseguidos Por amor do meu nome Eu quero que você me encerrar Que não importa quem tá te julgando Não importa se você já cometeu alguma coisa errada lá fora O importante é que existe uma oportunidade pra mim e pra você neste lugar A obra vai continuar Nós vamos crescer Nós vamos ter que cavar E o melhor de Deus tá convido Pra quem é a vida A sua vida Glória a Deus Agora ó Não vá afirar a Sansão Não abra o teu segredo Não abra a tua intimidade pra ninguém Deixa a Sansão procurar a Dalila Deixa a Sansão fazer o que ele quiser fazer Não abra o teu segredo Não tem problema Porque lá na frente Deus vai ter que ter corte de Sansão Lá na frente Deus vai dar uma oportunidade Ainda que você esteja no meio do caos Mas na oportunidade ela vai vir Porque Deus é aquele que o rejeita A gente postou o teu lado pode te rejeitar A tua mãe pode te rejeitar O teu irmão pode te rejeitar O teu marido pode te rejeitar Mas Deus ele não te rejeita Amém? E Deus te pensou em nome de Jesus O teu irmão pode te rejeitar